Que vai valer! Gosto! Senhoras e senhores, Astralis versus Team Falcons. A primeira aparição do Team Falcons. Que vem de Maiden, Snaps, Sampaios, Boros e Magisk Boy! É isso, olha Falcons. E Astralis que vem de Jab The Killer, Blame F. Stavins, está aí ele. Vai sim! Já deu para ouvir o gritão do Zonic ali comemorando as primeiras kills, velho. O time vem na pegada. É aquilo, vamos ver, né? O campeonato tem LAN, estúdios da Blast. Vamos ver quem vai motivar aí, como é que vai ser. Esse logo da Falcons é da hora, velho. É meio que um brasão e a águia, né? O jogo dos caras é... Dentre esses logos modernos assim, esse daí ele é bonito, velho. Deu certo? Certinho. Viu? Era isso, basicão mesmo, né? Faltou ali um. É. Então, beleza. Vou só ao banheiro aí. 43, 42, 41, 40. 40, 39, 38. Ah, certinho, certinho. Certíssimo. Bom banheiro, garotinho. Bom banho. Bom banho. Magisk. Pode ficar aqui. Opa, pode ficar aqui. É tudo na mão do Boros. Vi uma entrevista aí recente, né? De que o Boros precisava melhorar profissionalmente. Melhorou. É, mas agora não. 1 a 0 para a Astralis. Oh, arrumaram um técnico que também parece o device aí, ó. O que vocês acham, rapaziada? Esse time da Falcons aí afunda ou não afunda, né? Um time aí diferenciado, né? Um time aí diferenciado, velho. Bom banheiro. Bom banheiro. Bom banheiro. Chegaram já forçando, né? Time melhor força e ganha. Snap pegou uma kill. Jab the Killer matou o Maiden. 4x4. Comecinho ainda, né? De jogo. Deixa eu ver antes do garotinho voltar. Deixa eu ver as últimas mensagens aí dos senhores. Né? Que aí a gente finaliza também, velho. People. Olha, tá bom. Estamos juntos. o momento né e as apostas ainda estão abertas para quem tá perguntando dos pics and bans né a gente tem aí primeiro mapa vertigo pique da falcons segundo uma paciente pique da astralis e se precisar é mirage vertigo garotinho vertigo e que aqui da falcons depois a gente tem aí o pique da astralis anciente se precisar a miragezinha eu tava pensando velho acabou que o snap ficou na gude desse colt e acabou que uma giz que também e o zoni que ficaram na gude desse desse time aí porque tipo assim querendo ou não aí se tava dando uma ameaçada né tava papando ali ela chegou a se estabilizar como um time tipo assim contender de título assim saca então eu acho que não ficou é o desafio né esses caras aí eu acredito que foi prometido para o zonic ali para uma risca era uma line com mais até mais nome né mas não ficou ruim não na minha opinião eu acho que é né eles vão ter o zonic vai ter carta branca aí para para montar esse time né chamou uma giz que é de sua confiança ou tem aí né os outros quatro jogadores e velho com o tempo ele vai fazer acontecer velho esse tempo aí com o tempo às vezes sai um jogador entra outro estava insta e blamef consegue aqui eu não tenho dúvida aí que é o desafio né pô os caras já foram campeão com aquele timaço da astralis aí pô foram lá para para vitality foram campeão do nós agora que esse lado nós vamos lá para trás 72 não tem muito mais para onde vir é é mesmo nossa nossa stop oi 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 oiadece oi 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 cortado e esse time aí da Astralis é perigoso quando a molecada pegar o team play pegar a sinergia pegar a confiança, esse time da Astralis ficou um timaço eu acho que a Astralis ela volta a ser contender de título talvez não inicialmente pode ser que já consiga mas eu acho que é um time o playmath eu não tenho muito o que falar o device gosta dele o playmath é meio rouba brisa mas é o que é o stable job é bom demais o device é o gold aí fica fica nas costas na conta do Stair vai ser bom dia já dizia o vídeo está é mas eu eu acredito são paios bate 5 vantagem aí do time da Falcons o Sonic ele está ele está gritando lá o Sonic ele está animadão olha lá que isso está ouvindo? é só o playmath mano não adianta o Sonic ele é massa ele é um puta técnico o Sonic na verdade é um puta competidor eu olho para mim garotinho é um dos caras mais difíceis que eu joguei contra bom ele é tipo um zagalo ele ganhou tudo como jogador e como técnico é ali velho ele é movido a desafio movido a desafio movido a conquista olha lá estamos aí partida pausada primeiro ponto da Falcons velho estava tendo o jogo da Vitality aí o Jay Vitality enfiou logo um 13 a 0 no primeiro mapa garotinho 13 a 0 sem fofoca F garotinho London London eu não lembro de outro campeonato em Londres como assim teve velho teve até major ano passado teve? não ano passado teve até major ah não mas essa época aí dos meios eu tava meio off eu não lembro de nada 2017 2018 aí eu tava só na polícia né só só carinho só grampeando só grampeando velho já teve algumas coisinhas aí garotão o que? ah velho não lembro todos que tiverem em Londres aí mas já ah entendi pode crer já teve algumas coisinhas aí ah os headquarters né da da Blast eles são em Londres velho eu não tenho certeza mas eu acho que a Blast ela tem escritório em Londres e tal então eles devem ter optado por fazer alguma coisinha por lá tá ligado? tu já foi pra Londres? é já passei por Londres eu fui jogar uma uma CPL em Inglaterra e aí eu joguei essa CPL numa cidade que você chegava em Londres e aí você pegava um carro e tal pra chegar nessa cidade velho pode crer aí eu meio que dei uma passada né aeroporto essas coisas viu Harry Potter pô Londres eu lembro da galera falando que é nível França assim de good eu nunca nunca teve no meu radar Londres não sei que tem o Big Bang né e sei que é caro já almoçou hoje garotinho almocei almocei o que que você o que que você destruiu arroz feijão carne de panela e farofa de cebola moleque bota fé nessa farofa já provou ela e cebola mano já provei velho já provei tipo uma cebola meio que quase queimada é ela fica durinha tá ligado e aí na farofa assim fica muito bom ela fica enfarofada né uhum pô tô curtindo uma farofa de banana viu garotinho é bom é bom farofa de banana velho é que banana é aquela parada que tipo assim tudo de banana é bom pô tá ligado é uma coisa que eu não provei que sempre me dá vontade que eu vejo negócio dos veganos é a tal da moqueca de banana que eu adoro moqueca tá ligado pô esse moqueca de banana da terra deve ser boa demais pô a farofa também a farofa fica boa com a banana da terra também viu garotinho a banana é da terra frita ela é boa pra fazer as coisas aquela grossona grandona né é é ela mesmo e voltou aí jogo voltando 3x1 quinto round Falcons achou o seu primeiro pontinho Astralis 3 Falcons 1 aqui mapa pique né essa nova Falcons Falcons que né tinham 12 times parceiros da Blast e a Falcons foi um foi um dos novos times aí que acabaram comprando a vaga já foi o snap então um dos novos integrantes aí dessa fase de grupo é a Falcons tá fazendo essa estreia aí como parceira da Blast comprou a vaga do ano né agora tem uma vaga aí que é que é anual vai queimando caiu Maiden toma é só o Magisk e o Boros time das Astralis é esse time das Astralis tô falando velho e são perigosos viu hoje viu Complex o Grimm raspou careca que nem o Elijão velho nossa deve ter ficado lindo ah ficou velho ficou ou ouro jogou bem às vezes o look novo às vezes o look novo a Aracol não foi mal não velho mas é era jogo duro eu fiz uma betzinha ontem eu fiz Cole e Falcons tá ligado aí as odds ficaram altíssimas só que aí já foi pro saco né velho com essa derrota aí da Cole era Cole e nave né aí você é e Falcons e Astralis também velho não era óbvio não era difícil vai só aguardando aí Magisk e Boros não tá fácil o time da Falcons os Astralis o TR nesse mapa é forte né o pessoal das Tralis podia escolher o lado acabou escolhendo aí né o lado de TR tá fazendo aí ponto atrás de ponto hoje quem vai ser a fundação eu Lima Steel Boltz e Matex caramba conseguiram Boltalha velho caramba Boltz pra entrar no meu lugar é isso aí mesmo viu também garotinho entrar no meu lugar tinha que ser nesse nível vamos ver se o Boltz vai conseguir fazer aí os 90 mais de ADR né que é o meu padrão aí na fundação mas tenho certeza que ele vai vai conseguir representar aí legal velho é vai vai tadinha 5x5 minuto e 17 4x1 está é está de boa snap também eu gosto do snap velho não é um 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 vencedor mas talvez aí né com com essa galera ele ele consiga vencer mais velho Maiden também esse time aí está trabalhando já faz um tempo o pessoal foi lá né para a Zarabia passaram o Natal passaram o Novo aí o pessoal está eles foram para lá fazer o bootcamp ah eu acho que eles estão estão com os esquemas lá velho não tenho certeza mas com a Maiden não tem como né vai caindo começa aí a a trocação 4x3 27 segundos vai ter que entrar para o bombear aqui o Stair está sem a bomba ele foi achou que tinha C4 tentou puxar ela não veio 25 de HP o Boros tem certeza que o Stair ainda continua no bombe ó Magisk foi cortado o Sampaio Jab 1x2 toma é que bota pressão monstrão ele é grandão ele bota pressão é God velho e tem Sampaio né velho Sampaio aí uma 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 surpresa né surpresa velho eu gosto do Sampaio velho vamos ver jogou bem ano passado né tipo é então bem bem mesmo Astralis 4 Falcons né conseguindo pontuar aí dois pontinhos a gente colocou na nossa rude lá as bandeirinhas velho eu sinto falta velho eu sou eu gosto das bandeiras velho eu sinto falta das bandeiras você não curte não a bandeira do time do jogador só do time ah boa de tudo velho de tudo eu gosto das bandeirinhas velho eu acho que é até uma forma né velho de quem tá assistindo tal pô sei lá o espanholzinho tá assistindo ele se se sente um pouco lá né o o chileninho o brasileirinho eu acho good velho nossa quase foi caiu caiu o snap ainda é difícil o cameraman esse mapa magisk magisk quase que ele ainda levou o jab 3x2 toma 2x2 device velho chegou ali no ato só que o sampaio tá com a c4 20 segundos o sampaio tá segurando ali o jab o jab tá com a c4 no bombe b o sampaio girou velho só que ele escutou agora ué não tão se escutando ué 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 meu jab de killer que loucura é o prata chegou aí jab de killer velho foi o prata o liminha foi puxar ele puxou pra cá prata vai jogar na fundas acho que hoje não hoje não é o liminha tá né a gente veio pra uma proposta de afundação o liminha já micou o prata botou o bolts aí ó o liminha leão de nilb né velho o nak afunda ele ele engole ele engole a sapada né agora se é o prata que afunda ele sai pagando sapo geral 5x2 round passado aí existiu o mundo né velho sampaios quase conseguiu aprontar e agora mais um round pra astralis tem dinheiro aí né mas não tem muito dinheiro a falcons caiu magis caiu na hora magis que ainda conseguiu com o maiden ali uma assistenciazinha 4x4 49 segundos o pessoal deve voltar ainda pro bombear velho que tá só o o snap lá staven levou o snap boros tá correndo sampaio já desistiu já desistiu boros sampaio o maiden ali já desistiram bombear é do time da astralis c4 plantada momento difícil aí pra falcons dois pontinhos talvez aí né não seja o que eles estão esperando mas ainda dá pra fazer pelo menos uns 3 4 aí e brigar no pistol pra pra ter chance velho vai guardando 6x2 tentar achar alguma coisinha o Boltz já jogou na celesta já né jogou velho levou a gente pra uma final do campeonato lá mas perdemos é ele já jogou pelo G3X também chegamos acho que na final e perdemos também velho se eu não me engano a gente perdeu foi pro time ou pro time seta ou pro MIBR Academy velho não lembro hoje hoje vai ter o time seta também né vocês já se inscreveram lá eu não vi a inscrição da fundação viu eu vi lá vários times não sei se se tava ainda pra se inscrever mas eu não vi vocês inclusive o time seta tava lá já tamo inscrito ó já eu vi o time seta pô hoje não vai ter tantos times quando eu vi tava com 87 inscrições eu acho não vai ter tantos times aí garotinho é um bom dia aí pra já vai pegar direto né é então é assim é um bom dia pra vocês se desafiarem mas é um bom dia pra chegar um pouco mais longe aí vai que dá um acho que é o contrário tem que ter quanto mais time melhor tem mais rodada quando tem pouco time já pega logo um time bom de início aí é complicado mas dá tempo quem quiser fazer seu time aí pra jogar às vezes vai pegar a fundação aí ó no meio do caminho é lá na face city hoje velho na face city velho sl pro league season 19 south america qualifier tira pausada vem mais um pause pô queria mais rmr né passar rápido era bom velho cara eles tinham que botar mais dias né tinham que botar mais dias e vamos voltando seis astrales dois falcons o momento aí né da falcons estreia da falcons aqui na blast estreia da falcons nessa nova temporada nesse novo time aí não tá ainda né o ideal mas vamos ver como é que vem a a falcons e astrales aí nono round já entradinha aqui já vai chegando quase beimando blamef aí né que ainda nem precisou você vê o jab né sete kills está é também sete kills ainda não vimos aí né nem o device ainda precisou fazer nenhuma coisa absurda esse time esse time da astrales aí eu acho que finalmente velho vai se encontrar e ser pra mim hoje já é o melhor time da dinamarca né você acha que tá comigo pra cair o Stair ah vamos ver esses próximos jogos aí mas parece que sim um papel snap é porque herói que decaiu um pouco né crazy tá mais ou menos não tem velho eu acho que esse time da astrales aí tá melhor que o da herói que velho 3x4 magisk maiden sampaios e boros tá chegando né no momento só tem o maiden aqui no bombear já virou o boros boros o maiden tá ali conseguiu aqui o boros tá lá no pintor device vem buscar ele ó c4 tá na mira do maiden play math device levou o boros e o maiden dá atenção 7 segundos ó play math tá cobrindo ele vai tirando a cara ele vai tirando a cara cortado 1x1 device com 11 de hp o que ele fez aqui garoto que isso velho olha a carinha dele né velho olha a carinha dele velho que loucura velho olha o homem é bravo velho já saiu com ele garotão não 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 só o limas né ué ué não é possível quer ser a mira dele ah velho o pessoal tá usando as miras diferenciadas eu já não duvido de mais nada viu inclusive você tá usando que mira tá tô usando a pequenininha dessa daí pequenininha não está aí pequenininha padrão aí essa padrão aí pequena tem alguma pra fortalecer velho buros eu tô usando a do a do donk aí velho a do play math essa aí do essa mira do device ela é esquisitona né agora a mira do play math tá usando essa mira do donk aí que é uma mira como se fosse quatro pixels né ah tô ligado saca quer o quadradinho ao contrário não é como se fosse imagina um um quadrado no meio só um pontinho quadrado beleza aham e aí você bota um quadradinho em cima um embaixo um do lado um do outro e tira o do meio aí vira quatro quadradinhos meio traço em cada é é literalmente um quadradinho quatro quadrado quatro quadrado entendi ao invés de quatro retângulos é exatamente é e a gente tá vendo aqui quatro retângulos né Sampaio e Magisc vai ter que guardar aí ou tentar alguma coisa situação dura aqui da Falcons é a a mira do ó vou te mandar aí eu tava com ela até que eu tava criando um negócio essa aqui ó é good viu garotinho eu confesso que estou no meu sweet spot novamente velho se prepara velho porque pra fazer mais que eu vai tá difícil viu e Sampaio acabou caindo e aí é só o Magisc guardando oito astrales ainda explodiu o device dois Falcons mas sabe onde eu me acertei onde a resolução velho qual que tu pegou velho eu deixei a resolução do 1280 920 né a 960 1280 por 960 só que deixei black bars velho em vez de strategy olha o crime o crime eu acho tipo hoje pro campeonato você não podia mudar uns negocinhos tá ligado testar uma paradinha nova caramba não é uma mudançazinha te leve rola a mira rola ó Gal parece que Insanity vai mudar Insanity Insanity Informação 32 PRT deixa o time titular mas vai pro academy e e entra tomate tomate zica então isso que eu queria saber é o tomate zica então quero dar noves e academy cara eu acho que só tem um tomate só tem um tomate só pode ter um tomate acredito que é o tomate zica olha aí que isso calma vai achar aí talvez o terceiro ponto 1x4 é só o esta é e de repente 3 pontinhos vira 4 4 e o pistol o time da falcons calma esta é boros vem pro ace 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 ouro os 4k até o momento que roundão velho ai Sampaio ta sendo elogiado velho ó a ada ace 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 o Sampaio errou o tiro do cara ele ta no walk na mira dele é o Liminha fala que esse tiro é difícil velho o cara entrando no walk é complicado velho ele fala velho ele fala que o cara tem que entrar rápido porque você acha que o cara vai entrar rápido ué não quis dar o ace vai segurar aí velho vai segurar a grana a arma aí humilde ta aí belo round do Boros velho olha lá para alegria de Sonic velho deve ser da hora velho pô ai você deve se sentir bem no caminho certo né já pensou garotinho você metendo um 4K na Astralis e o Sonic falando boa 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 garotinho é delícia caminhou hoje oi caminhou hoje não não eeeh eu juro mais tarde ali pré pré-evento vai desistir hein garotinho 8x3 a Insanity vai jogar hoje também né eu via eles na lista não tinha visto que o Tomate Zika tava cadastrado ou não mas eu vi o time da Insanity velho estava hein já foi o Boros Boros que fez 4K no round passado esse round acabou aí né fazendo nada deixou a situação um pouco mais difícil eu falo velho 3 mais o pistol ainda dá mas se conseguir para trazer trazer esse round aqui tudo muda comecinho ainda né de time da Falcons pessoal aí tem que né pegar a experiência pegar ritmo de jogo ali em conjunto pô tem um cara da da UJ garotinho mano é igualzinho tu velho muito god qual nick heavy god velho muito god está é snap devolve está é de novo 4x2 nas balas só o Maiden 14 de HP 1x2 ele ainda levou ali o Stair estava na good aqui o jogo passado velho ficou esquisito vai ter que fazer milagre Maiden ai Blame Math olha o Blame Math da onde aparece ai 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 velho é a parada dele viu aí que sim pô e o cabelo velho como é que está então pô meu cabelo meu cabelo tá indo é porque acontece existe um drama eu conversei com o Felipe 1 lá no casamento do falha ele falou BT no segundo mês um mês e meio na verdade ele falou um mês e meio por dois meses aqui mostrou as fotos eu achei que tinha dado ruim mas olha aqui ai eu olhei e falei caramba velho fechou certinho tenha calma vai parecer que deu ruim mas é porque cai tudo mesmo quanto tempo tá agora um mês agora hoje é dia 22 um mês e sete dias tem nossa então tá no no olho do furacão agora é o momento de não olhar não um mês e sete dias não um mês e meio um mês e 17 dias um mês e meio então um mês e meio agora é a hora do de não olhar de não olhar agora com dois meses e meio já vai tá não beleza é porque eu tô com boné porque se não vem o cara tem aquele cara que vem pra tochar vai guardar essa foto pra sempre não foto já tirou mas vem o cara que fica vai tochar ah não sei o que começa a tochar e quando eu boto boné os caras esquecem é é tipo na aqui velho pode o boné aqui tá estilo gaulesa aqui atrás tá aberto ó tá aberto só pra é só pra dar um só pra ficar de boa aqui ó simbo né estilo gaulesa velho aqui ó a parte de trás que prende tá aberto caramba você tá usando estilo pescador é é só pra só pra mano você ia fazer live e ia ter um um capacete de futebol americano velho ia ficar massa velho sei lá acho que ia ficar da hora velho sabe você comprar vários vários tipos de capacete aí cada dia você faz com um ia ficar massa velho compra um chapéu de pirata aí você faz meio que live temática velho eu quero fazer velho agora eu tô com aquele negócio verde que eu comprei não fazer uma live temática ah eu quero também chroma key né mas eu tô com chroma keyzinho velho que agora eu descobri é só tirar a lente da minha câmera que a lente deixa o wide demais se tirar o chroma key não fica vazando entendeu do lado faltando é pô sua estrutura aí ficou legal velho você tá com o seu microfone agora ficou da hora tá tudo agora tá é salva o setup agora que é isso aí velho é aí eu vou colocar só o que tem eu coloquei uma estante aqui que eu ganhei de natal esse estante tá e agora eu tenho que colocar a led nela né pra iluminar o que tá ali nela ali ó aí vai ficar good porque ficou muito escuro né e vou colocar uma led iluminando também a parede preta não ficou goodzão aí vai ficar good eu tava vendo aí ficou bonito agora que o modelo ajuda né obrigado obrigado 9x3 o time da Falcons precisa desesperadamente do pistol velho é o pistol ou azedor velho aqui eu não tenho dúvida velho é o pistol ou é azedor velho 9x3 décimo terceiro round de última MD3 aqui do dia velho começa aí a trocação Staven Neiden Sampaius nossa rolando o USP sem silenciador do Sampaius não do Sampaius não de alguém ali atrás do CT aí ó ah não device faz comigo é do device gostante de você velho ele tá tipo é os goldzinhos velho é o bonde do Simple Monezy e agora device aí ó caramba velho eu tenho um ranço de quem usa essa USP sem silenciador velho coisa de newbie velho eu acho que é uma parada velho que eu tenho a opinião que é o seguinte velho sabe aquela roupa nada a ver mas que o Justin Bieber pode usar sim sim é isso garotinho pode criar aí tu mandou tá ligado eu acho que pô o device ele pode lógico que pode o Simple pode lógico que pode o Monezy pode lógico que pode mas o Liminha ele pode botar não pode esse que é a parada porque isso cria no chat essa que é a parada velho você falou Gal tinha que ganhar o pistol ganhou ganhou comemoração eita nossa já foi todo mundo era um equinho né não forçou nada tava tranquilo sossegado no momento aí né temos 5 para o time da Falcons 9 para o time da Astralis e vamos ver aí como é que vem para o né o 15º round é agora 9 a 5 tá vendo é jogo já tá vendo eu vou vendo aqui por exemplo não joguei CS hoje já vai dando uma vontade de jogar velho é ou se dá só abrindo com calma snap vai tomando pressão tomou um pouquinho achou aqui olha aí a entradinha a Staven o Staven ele usa também apesar dele ser jovem ele usa black bars ele é do bonde do black bars velho calça remadona do Boris a ciência dele deve ser muito baixa chegou play math caiu play math 2x3 vantagem do time da Falcons esse mapa é TR velho esse mapa ele é TR o Shiro usava também tem uma galera ouro o Staven ele vai se deixar chegar em calma 9-6 chegaram 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 eu tô tô sentindo que a cada a cada dia a idade vai batendo garotinho esses esses centenários aí né centenários que a gente vai completando e tal vai batendo a idade e aí esse Strat que fica que fica a tela grandona que não é pequena essa tela o monitor que a gente usa não é pequeno mano o radar fica lá no canto esquerdo a outra informação eu percebi que botando black bars e aí você ainda bota aumenta o tamanho do radar e aumenta o ícone do radar tá ligado aquele smartphone pra gente pra gente de idade que os ícone fica a acessibilidade ali já aumenta o monte né mano minha acessibilidade ficou melhor pro jogo viu velho olha eu tô só na config do do obabox olha caramba aí você falou um ponto agora que mexeu comigo velho tô falando garotinho porque eu pô direto direto pô olhei o radar morri tá ligado agora velho tô na good velho toma ouros nossa não pegou ali né cada um deu um tirinho no peito e vai guardar velho 9 a 7 9 a 7 estamos aí ai 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 velho consegue ainda snap farmou o device ali né vem ai é é a cruz ainda explodiu só o blameath ficou vivo estamos aí senhoras e senhores vai chegando essa mirinha do boros aí tá good essa aí cara essa aí velho acaba que é um quadradinho ó 1 e 51 1 e 50 1 e 49 51 50 49 48 47 46 45 44 43 eu te mandei ai a mira eu te mandei te mandei ai no tss exatamente a mira que eu tô usando é mas eu não botei no tss não é 34 33 32 32 31 certinho porque deu uma travadela tá certinho mas é exatamente a mirinha do boros só que azul o boros ele tá usando exatamente a do donk que é branca tá ligado o donk tá usando branca são pais eu não sem minha mira azul eu não consigo 4x4 nossa o boros acabou tomando do jab nem nem imaginou nessa daí o magisk o magisk gosta de duelar né velho duelista magisk ele sabe que chamou 2 a galera chegou mas jab consegue aí device pra cima do maiden 4x1 snap ainda consegue cruzinha 10x7 acha o primeiro pontinho aí o time da astralis jogando agora de ct mas é aquela lá ela lá mesmo o gal eu sabe o que eu fazia no 1.6 botava sei lá eu botava o bind do mouse um adjus cross ré e aí cada clique mudava a cor tu lembra disso desse comando nossa era então mas na lã época de na house cada clique mudava a cor da mira velho caramba é quando eu descobri esse bind na lã eu me achei um hacker olha era de just profile acho que era isso ah é você tinha você tinha ali cada tinha gente que vendava no teclado inteiro tá ligado cada cada tecla que ele apertava ou cada vez que ele apertava qualquer coisa a cor da mira mudava velho olha isso aí usei por muito tempo pular no mouse 2 e meu a mira ser no espaço velho muito tempo isso aí é coisa de gente brasília né um boros ai cortado 11 a 7 a astralis está vindo com tudo olha é é a fox fez um fez o que tinha que fazer mas já voltou ao normal né a astralis está vindo com tudo caramba tá em choque maiden tem sim maiden sim tem aí né tem a mech 10 mas tem aí os 4 rifles duas galhadas duas ak time da falcons tem o que é preciso aí pra tentar trazer o round só não sei se vai conseguir tá sim o x5 magia está esperando velho estava em né está vindo ali por trás cai nossa estava em blamef vai ficar em 12 azedou velho blamef consegue aí uma kill duas kills agora o device e aí 12 a 7 é GG ou é OT garotinho azedou o caldo da falcons azedou e pique deles né é esse time aí velho não sei esse time aí da astralis está me botando um pouco de medo viu velho olha partida aí pausada vai trocando é a última último momento aí velho últimos momentos GGO T12 a 7 1 e 43 magisk aí né ele só ele e o Sampaio tem galhar Sampaio não conseguiu fazer muita coisa ali de AW pelo menos não teve ninguém da astralis né às vezes que afundou jogou mal né não teve também ninguém da astralis que jogou um absurdo velho velho levaram o Jab ainda tem o Staven pro Bomb B Staven tem que chegar chegaram conseguiram a entrada splitzão meio e B e aí o Staeh tá chegando por trás se ele conseguir aqui dá pra sonhar não vai nem sonhar aí velho 12 a 8 esse 9% de chance da inteligência artificial aí né tipo ah é às vezes viu que mudou de 9 pra 8 foi quando devia tá acabando o tempo da C4 será que se ele quando ele chega perto da C4 ele sobe não sobe ele não tem ele não ele não tem esse lance de detectar onde que o cara tá do mapa tá ligado pode crer não tem então ele deve considerar a desvantagem do CT acabou plantada questão do life dos caras se tem defuse ou não né e o tempo partida pausada esse coach aí da da Astralis parece que o coach faltou e o DeVice trouxe o primo dele né tipo meu primo tá aqui em casa eu levo ele eu falei você cara a Astralis sempre coloca desde que o Sonic saiu ele só tem coach meme tá ligado só vem uns coach que parece que é mais brother da rapaziada do que outra coisa eu falei que esse cara aí parecia o DeVice eu falei pô trouxeram um cara parecido com o DeVice 12x8 na Astralis aí com Map Point tem dinheiro né tá aí com confiança DeVice jogando aí coladinho da tela o DeVice não adianta o homem é bravo humm Sampaio Playmeth Playmeth acabou aí né entregando uma killzinha que normalmente ele não entrega aquele que menos morreu aí né no servidor 12x8 primeiro mapa Vertigo segundo mapa Epic da Astralis vai ser uma Anciente se precisar de Mirage é o último mapa Estáé Estáé levou dois levou aí também o Staven o Staven o Staven levou todo mundo parecia que era o Staven só o Magisk vai acabar 1x3 não tem nem a C4 não tem muito tempo aí né para ficar enrolando tomou 13x8 para o time da Astralis garotinho olha aí Astralis estreando com vitória em cima dos ex-companheiros Magisk e Zonic velho deu a lógica né deu vamos ver vamos ver se agora o próximo mapa mas pô o pique da Falcons o Staven jogou sobrou né jogou bem tranquilinho assim caderninho ali do Zonic é o começo né comecinho velho eu tô falando que a gente tá vivendo uma era aí né no começo do CS2 que a gente tem que tomar cuidado é a era do time de showmatch velho construíram-se vários times que você só imaginava junto num showmatch de algum evento que todos esses jogadores já tivessem sido eliminado né Snaps Sampaio Boros Maiden Magisk você não imaginava que esse time ia tá junto jogando né aí de repente você assiste aí uma Liquid você não imaginava né que a Liquid ia tá jogando com essa lineup então velho tem alguns times que são esses times de showmatch que vai demorar um tempinho pra se organizar mas quando se organizar velho olho neles velho trou o o o o o o o o o